Existiu um programa nas manhãs voltado ao público feminino que foi um marco na televisão brasileira. Você lembra dele? Ou quer conhecer um pouco dos bastidores? Vem comigo e vamos recordar! Em 7 de abril de 1980 começava TV Mulher. A música foi composta por Rita Lee e Roberto de Carvalho especialmente para o programa. Ele foi um dos percursores nesse estilo, trazendo atrações variadas nas manhãs de segunda a sexta, com direção geral de Newton Travesso que ajudou a produzir também programas como Som Brasil e o Balão Mágico. Vários temas eram colocados em pauta no decorrer do programa. Cada quadro tinha sua vinheta própria e era dividido entre os apresentadores com uma média de 5 minutos de duração cada um. Sua formação. A mais lembrada e que deixou sua marca foram com Marília Gabriela, que abria o programa sempre com um assunto quente do momento, que vinha mobilizando a opinião pública. Ney Gonçalves Dias. Ele pegava os assuntos apresentados por Marília Gabriela e eram comentados e esclarecidos por ele, explicando cada ponto de vista em uma linguagem simples e direta ao espectador. O direito da mulher. Ney Gonçalves Dias, assessorado por advogados, estava à sua disposição para explicar direitinho assuntos trabalhistas, divórcio, separação, pensão alimentícia, herança e todos os aspectos legais que definem seus direitos em casa e no trabalho. A La Sherman comandava o quadro de ginástica e estética, receitas para tratamento de celulite, limpeza de pele, cabelo, saúde do corpo em geral. Ela ficou conhecida por ter sido a pioneira em promover atividades físicas todas as manhãs na televisão brasileira. Fanny Abramovitch. O que é para criança? A escritora Fanny Abramovitch orientava sobre uma melhor compreensão do temperamento e da personalidade das crianças. Marta Suplicy. Comportamento sexual. A psicóloga Marta Suplicy tirava dúvidas, promovia debates e abordava assuntos relacionados com o comportamento sexual. Por ficar falando em orgasmo em rede nacional, comentar sobre órgãos genitais na TV aberta em uma época de regime militar, seu quadro foi tirado do ar. Mas foram tantas manifestações da mulherada que a Rede Globo voltou a exibí-lo. Marta Suplicy é mãe do cantor Supla. Clodovil Hernandes. Moda. Clodovil atendia telefonemas das telespectadoras e lia cartas com alguma dúvida no que vestir ou reaproveitar no guarda-roupas. Fazia suas criações ao vivo e comentava sobre que tecido usar para cada ocasião. A gente leva o que a gente é, mas não leva o que a gente tem. Clodovil Hernandes. Sempre polêmico. Após uma briga com Marília Gabriela, Clodovil acaba abandonando a atração ao vivo e deixando o estúdio no maior barraco. Por conta disso é substituído pelo também estilista Ney Galvão. Zora Ionara. Falava sobre mapa astral, dicas sobre influências astrológicas e lia os signos do dia. Ficou na função por três anos. Sendo substituída pela astróloga Leiloka. Leiloka Neves já era conhecida por integrar as Frenéticas, grupo musical de bastante sucesso na década de 1970 e fazia o quadro da Rede Globo no Rio. Ela seguiu sendo astróloga do TV Mulher ficando até o final. Claquete. Com Hildegard Angel. Os bastidores da TV. A informação sobre seu ídolo preferido. A vida profissional e pessoal dos artistas, do jeitinho que o povo gostava. TV Homem. Enfio falava das dificuldades que os homens enfrentavam no mundo dominado pelas mulheres, e fazia piada de muitas coisas. Entre os afazeres dos homens e das mulheres, mostrando que ser mulher não era uma tarefa fácil. Este programa é transmitido originalmente em preto e branco. A senhora já votou para presidente do Brasil? Não. Menos um. O senhor já votou para presidente do Brasil? Não. Menos um. E o senhor já votou para presidente do Brasil? Não. Menos um. Já votou para presidente do Brasil? Uma curiosidade é que o humorístico TV Pirata fez uma sátira ao TV Mulher, criando anos mais tarde o TV Macho, já que o TV Homem existia na programação. TV Macho está aqui cheio de atrações e dicas para você enfrentar esse mundo cheio de frescura, sem desafinar. Um negocinho, se você quer um saco falar sobre roupa, moda, mas já que o assunto é moda, então vamos aqui falar com o nosso grande amigo figurinista Paulo Tesourão. E aí, Paulão, tudo bem? Boa noite, pessoal. Me deu um lugar a pouco doada. Figurinista é a senhora sua mãe. Hã? Eu não sou figurinista nem costureiro. Meu negócio é roupa de homem. Mas homem que se garanta, tá? No Rio Grande do Sul passavam quadros locais intercalando com os de São Paulo. Era pela TV Gaúcha, hoje RBS TV. Os apresentadores eram José Paulo Bisol. Foi um desembargador, escritor e político brasileiro. Bisol ficou conhecido por sempre defender os direitos humanos. Balala Campos. A ex-apresentadora da parte local do programa TV Mulher, saiu para assumir o horário do almoço com um programa de entrevistas voltados ao público feminino. Nos últimos meses de 1986, assumiu o programa apresentadora Maria do Carmo Bueno. Ela também apresentou por 18 anos o Jornal do Almoço, que é desde 1972 o principal programa da RBS TV. E com participação de Luciana Tomasi, geralmente cobrindo a área cultural, festas, shows e eventos. Ela foi integrante da banda Os Replicantes. Sendo produtora, tecladista e vocalista de apoio da banda. Entre os apresentadores também passaram pelo programa nomes como Do Rio de Janeiro Eduardo Mascarenhas falava sobre comportamento. Ele foi casado com a atriz Cristiane Torlone. Xenia Beer. Participou do programa TV Mulher entre 1981 e 1984. Sendo pioneira em defender a causa feminista. César Filho, com 23 anos ficou à frente de 1984 até 1986. Mais nomes que passaram pelo programa. Amália Rocha. Irene Havaschi. Esther Góes. E Marilu Torres. Marilu Torres que apresentou e dirigiu os quadros de gastronomia, artes e turismo. Ela é casada com o diretor do programa Newton Travesso. Um dos quadros era, Panela no Fogo. Onde cozinheiros famosos da época ensinavam pratos variados, do trivial aos mais sofisticados. Outros quadros do programa foram. Gente Notícia. Quadro que trazia vários convidados. Cada dia com um assunto fosse na política. Famosos da TV ou cinema. Passando a limpo algum acontecimento em destaque no país. Bolsa de mercadorias. Os preços do dia de gêneros de primeira necessidade. Como programar melhor suas compras. E conseguir economizar. Polícia. Informações úteis sobre o noticiário policial. Tudo o que interessava a mulher dos grandes centros urbanos. Preocupada com a segurança da sua família. SPT. Serviço de proteção à telespectadora. Informações e esclarecimentos em várias áreas. Tirando todas as dúvidas. Além de informar sobre o trânsito. Falar sobre fatos e acontecimentos nas cidades e problemas nas ruas. Era um serviço que além de informar participava de soluções. Como um elo entre o povo e as autoridades. Flashback. Entre uma informação e outra. Você relembrava os sucessos que todo mundo cantou. E algum fato que marcou aqueles momentos com aquela canção. Como um tema de novela ou algum show ou artista de aniversário. A mulher no mundo. Mulheres que eram e faziam notícias. Lutadoras que estavam conquistando seu espaço. Modificando comportamentos. Um retrato diário do que fazia e pensava a mulher moderna da época. O melhor da TV. Atitude inédita na televisão. Você revia o melhor programa de televisão apresentado no dia anterior. E que teve destaque em qualquer emissora do país. A cantora Elis Regina foi eleita madrinha do programa. Olha aqui. Uma dama para levar a Maria Rita ao toalete. Ao toalete, por favor. A gente leva aqui. A tia mãe não pode agora não. Aí ela. A tia mãe não pode. A tia mãe não pode. No início, o TV mulher começava cedo e acabava meio dia. Mas foi perdendo espaço para os infantis como balão mágico. E depois saindo do ar para a estreia do show da Xuxa. Diferente do programa Encontro com Fátima Bernardes. Que tirou a TV Globinho do ar. O homem explicar o feminismo para a mulher não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Não. Na época foi um programa infantil que tirou o TV Mulher. Com muitas informações para passar desenhos na sua programação das manhãs e assim dando fim a uma produção de seis anos. Em 2016 Marília Gabriela volta a apresentar o TV Mulher, 30 anos após o fim do programa original. O reboot teve dez episódios pelo canal Viva. Em plena ditadura militar, em um Brasil ainda dominado pelo conservadorismo, vimos e aprendemos um pouco de tudo. Hoje só nos resta recordar esse que serviu como inspiração para todos os programas que assistimos hoje pela TV. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado. Se sim, comente. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.